Eu não vou te dar 100% de certeza, mas causa, precede efeito, tipo, pelo menos 99,9% das vezes, sabe? Então, vou te deixar com essa coisa assim. Se a gente voltasse no tempo, a gente ia ver efeitos antes da causa. E é por isso que fisicamente não faz muito sentido falar em voltar no tempo. É, na teoria é possível. Impossível. Voltar no tempo seria impossível. Pelo menos, assim, existem vários... Ir para o futuro é possível. Sim, você inclusive está indo para o futuro um segundo a todo segundo. Você está viajando no tempo agora. Agora? Sim, só que essa é uma viagem no tempo meio broxante. Total. Já viajamos mais agora. Estamos indo para o futuro. Mais um segundo, estamos indo para o futuro. Vamos mais? Vamos, só parado aqui. Estamos indo. Estamos indo. Porém, pela relatividade, se você se move muito rápido ou vai perto de um campo gravitacional muito forte, o tempo também passa diferente para você. Então, viagem para o futuro não só é possível, como ela acontece o tempo todo.